Oi gente, eu acordei com o olho zoado de novo, só não tá inchado, só tá vermelho. Tudo bem? Hoje vamos tomar um café. Tomar um café, vai esquentar um pão. Mostrar a galera pra vocês. Vamos conversar sobre domingo, né? Diz que o domingo é dia de família, bora conversar no café. Agora eu já não sei mais o que é isso no meu olho. Vamos ver. Eu não falei com os cachorros. Eu acordei, coloquei comida pra eles e dormi de novo, só não peguei eles no colo. Nossa gente, é tão frio. Ó, sumiu pra dentro da cama. Bom dia, bão. Tudo bem, bão? Tá muito frio hoje, minha amiga, bão. Não tem mais ninguém aqui, bão. Só você. Bom dia pra você, né? Vamos mostrar aqui. É, mas tô mostrando. Gente, tudo limpo. Só o vazio. E tem minha amiga bão aqui. Hum, gostoso. Vai cair, minha filha. Pronto. Te amo, vamos. Vai lá mostrar o resto. Olha que limpinho, milagre. Amigo Dudu? Bom dia, amigo. Amigo Dudu? Bom dia. Bom dia. Bom dia pra minha palha. Bom dia pro Cabeção. Bom dia pra essa garotinha chamada Nelly Pontela. Bom dia pra minha amiga Ana Pirros. Ana. Bom dia pra mim. Bom dia pra Minha amigara. Bom dia pra Minha uma briga. Ahn... Bom dia, passinha Galô. Olha o que você pê-la. Bom dia pro Cury. Bom dia pro L. Onde o L tá? Vamos ver se hoje a gente termina essa passinha. Chiminho. Zizinho. O Sá. O Shiba. Que dão tá lá em cima. Um solzinho bom, galera. Vamos ver como tá aqui a rua hoje. Domingo, tudo igual, né? Domingo, segundo, terço é tudo paradônico. Vamos ver a galera ali. Olha, vamos lá tomar café. Tinha uma coisa que eu ia falar pra você. Ah, vamos ver os cachorros. Vamos lá. Bom dia pro Cury. E aí, galera. É, eu troquei. Tudo bem, mãe? Ó. É. Viu, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Essa foi a melhor vassoura que eu já tive até hoje. Primeiro, ela não tem parafuso, ela não tem nada. Ela só é um encaixe. Ai, que legal. Ah, para, é a coisa mais maravilhosa que eu achei. Vocês viram no vlog de ontem, cadê? Não tem uma aí pra eu mostrar? Eu guardei lá em cima do outro. Vamos ver a compra de domingo, a feira. Temos banana da terra. Nossa, que história de banana. Olha o tamanho dessa banana, gente. Olha, gente. Nossa. Olha. Temos milho, que a graça de Deus tem o Jesus aqui também. Ah, abacate, caqui, uva. O que é isso? Ah, plantas. É plantinha, né? Foi bem carinha ela, quer dizer, não sei se cara, né? Mandioquinha. O que é mais? Só isso? Foi. Ah, aqui, ó. With herbicenor. Beterrape, cenoura, mandioquinha. É porque a gente tem muita coisa na geladeira. É, não pode tragar. Então eu preciso que aquilo saia da geladeira. Então eu trouxe uva, trouxe um abacate, que eu vou fazer um aplicamento com tanta vontade de tomar abacate, nem vou pôr ele na geladeira, vou pôr aqui. Isso aqui eu vou pôr, porque isso aqui é pra mim fazer um lanche pra nós. Ela fez ontem. Eu não gostei. Ralando em casa, mas secou com tanto líquido. Ó, talvez agora que ele secou o líquido dê pra comer. É porque esse aqui, ó, tá sequinho. Da hora. Ficou na geladeira que essas coisas... Aí tamo aqui fazendo o café. É, né, é o café aqui, mas ele é o que a gente vai tomar. Aí minha galera tá aqui. Os cagão. Você falou que eles tinham cagado um monte? Eu peguei. Era bastante? Era muita, muita bosta. Muita mesmo. Eita, né. E aí, ó, trabalharam a noite todas. Acho que eles nem dormiram, gente. Tô cagando. Ó, isso aqui é pra mim fazer ela em uma salada, que eu gosto. E mostra a plantinha aí pra nós. Eu também não vi. Eu achei assim um... Olha a cara dela com as plantas, gente. Olha, gente, não. Fala a verdade. Olha que riqueza. E eu acho que eu paguei pela sacola também, que a sacola é novinha, ó. É, essa sacola você paga. Novinha e dura, ó. Plástico bom. Eu acho que eu paguei oito reais. Eu acho que dois aqui, seis aqui. Eu concordo. Deixa eu olhar aqui. Beleza. Mas olha, olha que coisa mais delicada as folhinhas, ó. Diferente, né. Muito linda, né. Muito linda. E aí, galera. Bom dia, meninas e meninos. Tomar café? Bom dia, pai, não. Tomar café? É. Eu quero sentar que a gente não bota, tá? É a da Lupe. Tem passada ali. Tô procurando. Gente, dia nove de maio, os cachorros fazem dois meses, né? Dia dez maio. Maio. E junho, três meses, ó. Só castra depois disso. Tem que castrar antes do cio. Todo gato ou cachorro, todo bichinho tem memória. Se ele é castrado depois de que ele já passou por isso, vai ser muito mais difícil você conter ele. Ele vai ficar lembrando disso e ele vai fazer automático. Eu sei que tem bastante gente que é contra a castração e contra a castração, eu não sei se é infantil que fala. Eu acho que é pediátrica, né, que fala. Mas, aqui a gente é a favor. Mas tudo bem, cada um pensa de um jeito, né? Não precisa ficar brava aí não, do outro lado. Ele vai tomar a segunda dose. Eles. Eles vão fazer dois meses, segunda, é, domingo, dia das mães. Dia vinte, eles vão tomar a segunda dose. Então, é maio, junho, eles tomam a terceira dose. Provavelmente no fim de junho. Aí, depois de trinta dias, marca a castração. Julho. Então, eles vão castrar no começo de agosto. Dá pra vocês entenderem? Eu não vou catar os neném hoje e sair levando pra castrar, não. Ó. Uma gatinha, ela dá a cria no primeiro cio. Às vezes os gatos nem são perfeitos, nem dá tudo certo. Depois, aí você adota um cachorro. Adota uma cachorra. Quando começa o cio, abre os portões da casa, manda os cachorros pra rua. Aqui é bairro, periferia, bairro, zona leste, bairro. Aqui não é centro, aqui não é bairro chique. Aqui é periferia, entendeu? Passa bando. Uma cachorra, duas cachorras no cio. Dez, quinze cachorros, ó. Atrás, ó. Vocês acham isso bacana e bonito? Não é não, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A cachorra fica grudada na esquina com um. A mesma cachorra, dia seguinte, tá grudada na esquina com outro. Na outro dia, com outro, com outro, com outro. Aí, daqui a pouco, ela tá cheia. Tão cheia, chega, tá pra explodir. Na rua. Na rua. Aqui na pracinha de cima, teve uma que deu, queria, tava lá o... A comunidade cuidando deles lá na praça. Quando acha uma... Uma protetora que ainda vem buscar. Acha que a gente dá conta? Acha que a gente dá conta? A gente não dá conta. Porque a pessoa que pega, ela pega... Eu não entendo por que que ela pega, mas pega sem amor. Acha bonitinho, porque é pequeno. Depois que cresce, começa a destruir as coisas. Porque é a realidade, gente. Pega sem amor. Joga lá nos fundos do quintal. Pega aquela sobra de comida que nem existe. Aquela sobra de comida, aquele feijão podre. Aquelas coisas podres. Joga lá a vasilha do bichinho. Nem tem qualidade. Não tem qualidade nenhuma. A coleira, o cachorro não consegue nem fichar de pé direito. Nem segurar a coleira, não consegue segurar. Aí, quando a pessoa se vê na pior, ela abre o portão e joga pra rua. Aí, aqui é uma avenida. Aqui atrás da minha casa é uma avenida. Eles ficam atravessando. Quando eu trabalhava, eu enlouquecia no ponto. Eu enlouquecia. Quando eu levava essa aqui no ponto, nem se fala. Toda hora com a mão no rosto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando acabar, atropela, arrasta e joga na calçada. Ah, não é justo, né, turma? Não é justo. Vamos castrar. Tem aí da prefeitura? Eu sei que tem. Eu castrei duas gatas minhas pela prefeitura. Tem sim. Tem sim. Entendeu? O hospital funciona? Funciona. Eu conheço gente que usa o hospital público pros bichos e dá tudo certo. Boa vontade cabe em qualquer lugar. Boa vontade e amor cabem em qualquer lugar. Com dedicação e amor cabem em qualquer lugar. Ou não pegue. Não pega. Não pega pra judiar. Não pega pra jogar. Os bichinhos têm sentimento. Têm dor. Ah, não. Sangra. Precisa de remédio. Precisa de... Agora no frio, então. Ou eles sofrem demais da conta. Além de passar fome, entendeu? Eu só tô falando de cachorro. Agora de gato, fia. Nem se fala. Aqui no bairro que eu moro, as pessoas não gostam de gato. Não. Eu estou falando do bairro que eu moro. Colocaram veneno. Tinha mais de dez gatos mortos nessa viela. E os donos vindo pegar o corpinho. Vindo pegar o corpinho. Gritando. Chorando. Entendeu? Aqui muito tempo colocaram veneno. Mataram uma prenha. Eu tava na aba dela pra ver ela da cria. Não consegui nem chegar. O vizinho aqui falou, ó. Deram veneno. Achei morta já. Ah, o que que há, gente? Ó. Castrar é um ato de amor. E é o ato de amor mais lindo que eu conheço. Ô, Liri. Oi. Oi. Tá ventando, gente. Frio pra valer. Ai, as crianças pegam a pirata. Ô, Elsa. O que é isso, galopeira? A gente olha essa galopeira. Empolgação. Ai, que lindinho assim, ó. Ô, Elsa. Você é uma galopeira, Elsa. Ô, Jo. Amiga. Você tá vendo a galopeira, Tio? Eu tô com amigos. E eu falei. Um totalo. Totalo. Totalo, totolinho. Totalo. E aí, galera. A gente almoçou, jantou, barra, né? Agora, eu vou dar uma olhada aqui no quarto pra ver como tá. E... Dar uma ajeitada. Vamos ajeitar os tachos. Não sei que horas são. Bah! De balabã. Tem muita sujeira aqui, bah. Meu Deus, o que tá acontecendo, balamba? Olha. Olha esse... Esse dodô é bom. Olha esse cara aqui. Meu Deus. Uma trábia indomina, né, trábia? Esse aqui. Totalo, tô dormindo, Totalo. Vai também, mas não vai mexer com você, não. Ixi, gente. Como é que mexe aqui com eles? Tudo dormindo, ó. Toquinho. Simon. Dona. Caramba. E a branca. Procure. Acho que eu vou dar só uma varridinha, né? Pra tirar essa ração. Ou eu vou pegar com a mão pra não jogar fora. Pega esse arroz. Tô vendo. Obe, tá gostoso? Tome aí, Obe. Vou nem mexer muito com você, Obe. Tome aí, Obe. Tome aí, Obe. Ó, minha mãe. Puxou um pouco esse arranhador, porque ele estava mijando bem no canto, onde tem a bacia. Aí, a gente puxou pra cá. Pra ver se para. Olha. Tuchinho. Cara, esse tuchinho é um presente de deduz. Vamos lá, vamos ajeitar aqui rapidão. E aí, a gente vê se dá sachê. O que você acha? Ei, palhas. Tem que ir lá ver os cachorros também. Ei, palova. Olha que palova. Palhas. Limpei. Tá vendo ali? Eu tinha que aspirar, mas eles não gostam. Então, tem quantas. Tá todo mundo pra cá dormindo em uma, então eu odeio. Tô toda hora ali. A gente tem que aspirar um pouco, mas amanhã eu aspiro. Quando eles não tiver pra cá. Ou com eles aqui mesmo, mas de dia aí eles correm lá pro gatilho e tá tudo bem, né? Todo mundo dormindo bem, ó. Aí a judieira, né? Mas limpei tudo. Com a vassoura, né? É o que deu. Tirar um cocô daqui. Puxa ele aqui pra levar. Eita, nós! Calma aí, Jesus. Chama aí ver o que rolou aqui. Eu tô vendo que a água tá por aí. Deixa eu puxar isso aqui. Ah, meu, olha isso, gente. Que loucura. E agora que vocês fizeram bagunça, eu não sei nem o que eu faço da vida. Mostra você pra galera. Fala oi, gente. Olha como eu tô grande. Tô aprendendo, tô comendo tudo aqui dentro do banheiro. Vou mostrar o irmão. Vem cá, filho. Mostra pra galera você. Olha lá, olha lá, a galera. Mostra pra galera. Olha lá. Ai, Catarina, gente. Mas eles estão as brincadeiras de morrer. Você quer matar ele? Ele vai me morder, de acho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, Catarina. Para. Não pode. Não pode. Bixa ruim, tem que ficar pulando e mordendo. Não pode, não. Ó. Não pode. Que isso? Isso é ruim? Ó. Troquei os cobertores. Arrumei a água. Tirei o cocô. Ó. Ó. Ruim. Ó. Arrumei. Olha só a cabeça, minha gente. Arrumei. 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 E aí, o que tá fazendo? Tô limpando aqui o cantinho Porque ele esconde, ele parece muito corquinho Ele derrama tudo, né? Lá no quarto eu também tirei Eu tô limpando Aqui, ó Todo dia eu faço isso Todo dia Se é assim de joelho Pra gente enxergar De aula, assim de longe Eu não consigo enxergar Gente, todos os dias Eu faço isso daqui Gente, vou dar sachê Antes Eu tô, a mocinha aqui, tô anúncio a fazer pra vocês Eu tenho Pega toda sujeira Às vezes eu penso que não tem sujeira Quando eu vendo, tem sujeira Tira todo o pelo Essa marca aqui Essa marca aqui, ó Essa é a melhor Tá? Eu tenho uma outra O que é que eu pego, filha, pra mostrar? Porque não tem Não achei o refil Eu tenho da Bombril Ele tá lá fora É da Bombril, né? É da Bombril Da Bombril E da Noviça Da Noviça não prestou E outra eu não achei o É que assim, gente Eu não achei o refil Pra trocar o refil Essa aqui É tipo um carrinho que você encaixa aqui Isso E vai As outras Tem parafuso Parafuso enferruja O parafuso enferrujou Aí eu perdi Aí eu comprei o refil Não tinha Não segurou Não segurou de jeito nenhum Eu troquei o parafuso Comprei o parafuso Não prestou Aí a da Bombril Eu não acho o refil Também Ela é maravilhosa Mas eu não acho o refil Peitinho E essa aqui Nossa, eu tô apaixonada Estou apaixonada Beleza Vamos pra comida Vou mostrar pra vocês Todo esse processo Em primeira pessoa Pra vocês verem Que tristeza que é Vai se vestindo a galera Vai ver Ó Ó a galera ali Galera A galera já vai vendo Só pelo barulho das vazias Né Agora Eu acho que eu tenho que ir buscar Dos novos lá na caixa Então vamos lá Ai A caixa da Pet Love Que eu comprei Não sei se vocês lembram Aqui ó Aí vem Galera me acompanhando Né Não Não Xaninha Aqui Aqui eu já vou Deixa eu abrir aqui Ó Peguei uma caixa Né Luba A galera aí Vamos É Vamos pra lá Né Vamos lá Ó Eu uso Sabe esperar Seis ó Tem três Aqui também Três Beleza Aqui no cantinho Que aí a gente guarda Aqui é ó Uma loucura Então Vamos começar Com esse Deque Eu tentei achar Mãe Não achei Você sabe qual é Né Sei Tem um peirinho assim Você é aquele Aquele é vídeo Só que Igual aquela Do Eu sei qual é Maior Só que eu não achei Ela não Pode assim Que aí cabe Mais Vou tirar Essas paradas Aqui Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Falta dois. Acho que a feridinha tem que ir lá e aí, mãe, não tô lembrando. Tem que ter doze, galera, aqui. Vamos lá. Doze, quer dizer, tem que ter treze, não sei se falei certo. Treze. Agora a gente monta a mesinha. Montei, agora vamos lá. Edu, Dudu, Jesse, Simon, Opa, Teodoro. Aí, Colebe, Luba. E aí, mais alguém que quiser, que às vezes tem quem queira. E eu não conto o que conta. Também a Lupe. Então, a gente vai encher esses e esses. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto